Fala galera do YouTube, de volta com mais um vídeo para vocês com as famosas histórias de técnico vou falar para vocês um acontecimento que houve aqui comigo, uma coisa que aconteceu e eu vou contar a história para vocês um cliente, um cliente, ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp querendo saber sobre uma máquina que ele tinha, que quando ele ligava a máquina sempre bipava dava um bip, um bip curto, que isso nada mais é que mostra com que o Windows a execução da placa foi emitido pela BIOS com a execução de todos os componentes da placa com sucesso quando o sistema esteja inicializando caso o sistema esteja inicializando normalmente é feita uma verificação e ele dá um bip curto então o computador liga e a placa mãe dá o sinal para o computador ligar corretamente o que que aconteceu, esse cliente, ele me disse que a máquina não bipava e também não estava dando vídeo então ele trouxe a máquina para mim, eu fui dar uma olhada nessa máquina e percebi que a máquina não tinha esse componente essa pecinha aqui, observe que tem um nome aqui speaker que é o alto-falante da placa mãe essa pecinha aqui então eu perguntei a ele que antes dava esse sinal sonoro e estava sem o alto-falante, o speaker ele falou que tinha colocado a máquina para fazer um serviço na assistência e logo após disso ele não tinha percebido a máquina estava ligando normal mas ele não tinha percebido que a máquina não bipava normalmente isso acontece a pessoa só presta atenção quando o monitor aciona e aparece a imagem e aí quando a máquina não deu mais vídeo não deu imagem ele aí percebeu que não estava bipando que o computador não estava bipando e era porque o alto-falante não estava preso a placa mãe e toda a placa mãe tem uma localização do speaker observe que aqui vou mostrar a vocês se a câmera pega aqui tem a localização aqui tem a localização se vocês perceberem tem a localização aqui do speaker na própria se vocês perceberem tem a localização aqui do speaker na placa mãe você vem com a peça você vai conectar a peça aqui certinho ela encaixa certinho aqui e quando você ligar a máquina vai dar aquele sinal aquele bip curto que todo mundo conhece quando o computador é ligado fica preso aqui e aparece a descrição certinha aqui na placa do lugar da localização que você tem que colocar mas o que que aconteceu Sandro beleza isso aí eu sei até já sabia mas o que que aconteceu funcionou a máquina não funcionou assim que eu coloquei um alto-falante um speaker meu eu liguei eu liguei a máquina e aí ela começou a bipar ela deu um e aí eu liguei um e aí eu liguei um e aí eu liguei um Vamos lá. Eu tive que fazer um corte aqui no vídeo rapidinho, galera. Estou voltando aqui. Foi justamente as memórias, porque estava dando dois bips longos. E geralmente dois bips longos ou três bips longos é alguma coisa em relação às memórias. Então eu tirei as memórias, retirei as memórias, fiz uma limpeza das memórias e aí coloquei elas novamente no lugar e a máquina funcionou. A máquina só tinha esse probleminha. Por isso que não estava dando vídeo. Só fiz uma limpeza das memórias. Claro que não é essa placa aqui. Essa placa aqui é só para um exemplo, para mostrar para vocês. E era isso. Só limpei as memórias, coloquei no lugar e a máquina estava funcionando. E tudo por causa dessa pecinha aqui que não estava dando a resposta para que o cliente soubesse que a máquina estava passando por algum problema. Então se esse alto-falantezinho da placa, o speaker, estivesse conectado à placa, ela estaria mandando o sinal sonoro para que a pessoa descobrisse o problema. Se vocês foram observar, tem algumas placas. Vou mostrar aqui a vocês. Um exemplo, essa outra placa aqui, o speaker, ele é preso na própria placa. Ele está aqui na própria placa. Então nesse caso aqui, não teria problema. Quando ele botou na assistência, a pessoa retirou o alto-falante da placa e provavelmente não colocou novamente no lugar e acabou mandando a máquina para ele. Pode ser que o técnico esqueceu de recolocar, fez algum procedimento na placa, lavou a placa, alguma coisa assim e tinha retirado e não colocou. A máquina funcionou, ele botou para frente, entregou o cliente. Então quando é presa na placa é melhor. Porque não vai acontecer essa situação de ter sido retirado e não ter um sinal sonoro se tiver algum tipo de defeito no seu computador, na sua placa-mãe. Ok pessoal? Que é uma placa também de teste. Só para exemplo, para fazer tutoriais para vocês. Ok galera? Eu vou colocar aí para vocês, na descrição do vídeo, um site que ele tem todos os códigos de BIPs, os códigos de erros de BIPs, para você saber o que pode ser que esteja acontecendo com a sua máquina. Um BIP longo, um BIP curto, dois BIPs longos, dois BIPs curtos, o que significa? Vou colocar aí para vocês. Uma coisa é certa, um BIP curto, execução do sistema com sucesso. A máquina vai ligar e vai dar vídeo e o computador vai ficar legalzinho para vocês. Ok galera? Vou colocar aí na descrição do vídeo, vou colocar aí na descrição do vídeo o atalho para vocês darem uma olhadinha. Quais são os BIPs, os erros, quais são os códigos de erros do... Quais são os códigos de erro da... Quais são os códigos de erro do BIOS? Ok? Espero ter ajudado a todos com esse vídeo e valeu!